Música Espaço reservado a propaganda eleitoral gratuita, conforme lei número 9.504 barra 97 Meus valores não estão à venda, princípios não se negociam. Pastor Caldemi Lopes, 510, um homem de Deus do Senado. A juventude fica massa, é Carlos Amasta, a juventude fica massa e conectada. Amasta colocou internet grátis em pontos de ônibus, restaurante, comunitário e outros locais públicos. Amasta Senador vai levar internet grátis para locais públicos no interior. Eu sou jovem, eu quero um futuro melhor para mim e eu sou a massa. Na nossa campanha não tem um real de dinheiro público, ou seja, do seu dinheiro. Já os adversários estão usando milhões do escandaloso fundão. Comigo no Senado serão outros 500. Com Lula construiremos o Tocantins com justiça social. Vote Lúcia Viana 500 e Carol Governadora 50. Isso é coisa do PT e do Lula. Creches, escolas de tempo integral, as UPAs, o SAMU, institutos federais, universidades, as cotas de acesso ao ensino superior. Educação sempre foi prioridade de Lula e do PT no Tocantins. Através dela vem também o combate às desigualdades. Como o senador de Lela vai defender e fortalecer o orçamento para o cuidado com as crianças desde a primeira infância? Ele já deixou claro. O compromisso é total com a retomada da evolução do ensino no Tocantins. Por isso estou pedindo o seu voto para Lula, presidente número 13, Paulo Mourão, governador número 13 e Vilela, senador 131. Compare as duas candidatas ao Senado. De um lado, a Dorinha, deputada federal avaliada como mediana e fraca no Congresso. Defensora de um único tema e ainda desconhecida na política mundial. No outro, a senadora Kátia, dois mandatos no Senado, ex-ministra da Agricultura, a quarta senadora mais influente da República em liderança. Uma senadora que enche o Tocantins de orgulho e tem trabalho que você vê. Senadora Kátia, 111. Ela resolve. Está no ar o programa de quem vai cuidar de todos os tocantilenses. Uma das minhas maiores críticas ao Senado é que ele está distante do povo do Tocantins. E tem outro grave problema. Ele também está distante do governo do Tocantins. O Senado precisa trabalhar em parceria com o governo do Tocantins. E garantir recursos para áreas fundamentais e novas ações. Uma das áreas mais vitais é a segurança pública. E uma senadora precisa estar alinhada com os programas de governo. Garantindo recursos e programas importantes para que você se sinta seguro. Em parceria com o governador Vanderlei, Dorinha vai trazer recursos para aumentar a presença da polícia militar por todo o estado. Além de novas viaturas e equipamentos. Vai trabalhar pelo combate à violência doméstica. Com ampliação do número de delegacias da mulher para atendimento em todas as regiões. Dorinha também vai buscar recursos para a implantação de sistemas de segurança de vídeo monitoramento. Que vão auxiliar as forças policiais nas maiores cidades. O povo está cansado de político que aparece só no período da eleição. E eu quero mudar essa realidade. Melhorar de verdade a sua vida. Sempre os políticos, a maioria diz que velho não vota. Mas velho vota e vai votar em você. Dorinha 444. Estou com Dorinha de coração. Eu, minha família, minha cidade. Onde eu for eu levo o nome da Dorinha. Vote 444. Dorinha Senadora. Na saúde, Dorinha vai garantir o funcionamento dos hospitais regionais e mais celeridade nas filas por cirurgias. Na infraestrutura, vai trabalhar pela ampliação do acesso à moradia para mais famílias tocantinenses. Na educação, vai destinar recursos para criar novas escolas de tempo integral e creches por todo o estado. É trabalhando com determinação, planejamento e pensando no bem das pessoas. E vamos construir um tocantins mais seguro, melhor e mais justo para todos. Para isso, eu peço o seu apoio e o seu voto. Professora Dorinha Senadora 444. Pesquisas Rede Globo, TV Anhanguera e Vetor Fieto confirmam. Professora Dorinha segue em primeiro lugar para o Senado. Minha senadora é 444, vou votar na professora. A minha senadora, a nossa senadora é 444. Chama! É 444, vou votar na professora. É 444, Dorinha Senadora. Entramos na política porque estamos cansados de ver tantos animais sofrendo. Com seu voto e seu apoio, seremos a voz dos animais. 444, para deputado estadual. Para senador, Amasta 400. Quero defender a segurança pública e a família. Vote Moisés Mar Marinho, deputado estadual, 4777, senadora Amasta 400. Sou Mauro Lacerda, estou vereador e fiz muito por Palmas e agora quero fazer muito mais pelo Estado do Tocantins. Vote 40 mil, Mauro Lacerda, deputado estadual e 400, senador Amasta. Sou Júnior Brasão, estou vereador em Palmas e defendo os interesses do nosso povo. Quero fazer mais pelo Tocantins. Vote deputado estadual, Júnior Brasão, 4790, senador Amasta 400. Vote para deputado estadual, Ivan Xerente, número 2700. Amigo do Tocantins, sou o Paiacan, candidato a deputado estadual. Vote Paiacan, 20 mil e 300. Candidatos a deputado estadual do PTB. Professor Yolanda Castro, deputado estadual, 14100. Vote 14100, compromisso com o Tocantins. Peço seu voto. Vote protetora Françoise, 14004. Olá, eu sou Gabriela Raia, médica, artista e a sua candidata para defender as pautas de juventude e de empoderamento feminino. Por isso, para deputado estadual, vote 50 mil. Candidatos a deputado estadual do PDT. Sou Kika Tomás, nascido em Porto Nacional, filho do doutor Evaldo Tomás e dona Wanda. Como deputado, quero fomentar o turismo sustentável em todo o estado. Temos um potencial enorme. Meu número é 12344, conto com o seu voto. Eu quero falar com você. Sou cirurgiã pediátrica, tenho mais de 20 anos salvando a vida das crianças. Agora é hora de cuidar de todos. Sou a doutora Lúcia Caetano, sua deputada estadual. Vote 1, 2, 3, 4, 5. É 5, 5, é pra já. Sou o Luciano, seu novo deputado estadual, com o número 55222. Pra ser a sua voz. 5, 5. Sou o Eduardo Forte, minha missão sempre foi ajudar as pessoas que mais precisam. Tenho vários projetos sociais, como as ordens comunitárias, que beneficiam milhares de famílias. Quero fazer muito mais pelo povo e pelo desenvolvimento do nosso estado. 55 por 100, juntos somos fortes. 5, 5. Sou o Vanderlei Milhomi, candidato a deputado estadual, número 55010, renovação com seriedade e competência. Irá já, governador. É 5, 5, é pra já. Candidatos a deputado estadual do Solidariedade. Sou Marcos Duarte, vereador e presidente eleito da Câmara Municipal de Araguaína. Atuo na defesa da família e nos valores cristãos. Precisamos de renovação com responsabilidade. Deputado estadual Marcos Duarte, 77100. Candidatos a deputado estadual da Federação, PSDB Cidadania. O Brasil é o terceiro maior mercado na área da beleza no mundo. Quero ser a sua voz na Assembleia Legislativa para assistir o empreendedor da saúde ocupacional e estética. Quero capacitar mulheres, oferecer uma profissão em um setor que nunca entra em crise. Sou candidata a deputado estadual Marcos Radarça, 45, 7. O que eu venho fazendo desde o primeiro mandato é lutar, é brigar, é inovar, é buscar mecanismos para que nós possamos abrigar essa potencialidade. Isso é minha vida política. Eu preciso do seu voto. O meu número é o 23222. Para a deputada estadual, vote Fora Cidias, número 51070. Peço o seu voto. Alisson Silva, deputado estadual, 51, 510. E passou a Claudemir Senador, 510. Sou Zé das Poupas, com o número 15123. Estou aqui para pedir o seu voto, para juntos fazermos o Estado mais justo, mais digno e de mais justiça social. Em defesa da família, da ética e dos princípios cristãos. Zé das Poupas, 15123. Minha trajetória de vida é de luta e batalha. Sempre trabalhando como voluntário, acredito em um trabalho justo e honesto, com respeito, coragem, dignidade, determinação e humanizado para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Minha história é testemunho de minha garra. Vote Eurica Guiar para deputado estadual. Número 15 mil. Governador Dimas, 22. Vote nos deputados do União Brasil, que apoiam professora Dorinha para o Senado. Sou doutor Maurício, dentista, professor universitário há 20 anos. Vou defender o piso salarial para a saúde e a liberação de microcrédito para profissionais liberais e estudantes. Vote doutor Maurício, 44, 444, senadora Dorinha, 444, governador Vanderlei, 10. Estou aqui mais uma vez para pedir o seu voto. Vamos trabalhar para diminuir a fria de esperança no sul. Vamos lutar por moradia, saúde e educação, com mais qualidade para todos. Para deputado estadual, voto Martinho Rodrigues Neto, 44567. Sou candidato a deputado estadual. Lutarei para a criação de concurso público na área da educação, saúde e segurança pública. Vote Sargento Feitosa, 44199. Vandelei Pavosa, 10. Senadora Dorinha, 444. Sou Cirilo Douglas, vereador por dois mandatos em Miracema e atuei como superintendente de articulação política da União dos Vereadores do Tocantins. Sou conhecido como campeão de recursos. Para deputado estadual, Cirilo Douglas, 44, 100. Pequeno no tamanho, grande no compromisso. Meu nome é Jair Farias, o deputado estadual campeão na liberação de recursos. Pude desenvolver um trabalho municipalista, apoiando os prefeitos, as associações e as igrejas, na busca pela melhoria na qualidade de vida da população. Quero continuar com esse trabalho, levando recursos para a saúde, educação, infraestrutura, para os programas de assistência social e apoiando projetos de geração de emprego e renda. Por isso, conto com o seu voto, deputado estadual Jair Farias, 44777. Sempre pronto para ajudar. Vote nos deputados do União Brasil, que apoiam professora Dorinha para o Senado. Candidatos a deputado estadual do Republicanos. Sou a deputada Valdeires Castelo Branco, com o número 10145. Agradeço a cada um que me recebeu, juntamente com o meu deputado federal, minha senadora Dorinha, meu governador Bandelei Barbosa, para apresentarmos nossas propostas e, assim, continuar o nosso trabalho. Já fui levradora, doméstica, cuidadora de idosos, balconista. Dei a volta por cima com as oportunidades que tive por meio da educação. Quero desenvolver projetos que garantam oportunidades e trabalho para os jovens e toda a população. Conto com o seu voto, professora Cota, 10, 110. Olá, sou o Jipão, deputado estadual 22444, experiente em gestão pública e ficha limpa. Jipão 22444, governador Dimas 22. Olá, eu sou a Conceição do Agro, candidata a deputado estadual 22022, governador Dimas 22. Sou o Marcos Marcelo, candidato a deputado estadual. Luto pela educação de qualidade, em defesa da causa animal e por clínicas novas para autistas. Meu número, 22456. Transparência, honestidade e compromisso com o Tocantins. Vote Joaquim Maia para deputado estadual 22321. Quer qualidade de vida? Governador Dimas, 22. Para fazer todas as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil, você precisa votar para deputados e deputadas, naquelas pessoas que jogam o time do... Cidadão e cidadã tocantinense, mais uma vez me coloco como opção para representá-lo na Assembleia Legislativa, pela uma educação inclusiva e uma saúde de qualidade. Vote Zé Roque, 13100. É muito importante escolher deputados e deputadas que tenham compromisso com o povo. Só assim vamos ter força para aprovar as mudanças que o Brasil precisa. A agricultura familiar valorizada, moradia e oportunidade para toda a nossa luta. Sou Edivaldo Soares, conheço de perto a realidade e a necessidade do nosso povo. E para lutar a favor dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo uma vida digna, vote Edivaldo Soares, 13456. Para fazer todas as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil, você precisa votar para deputados e deputadas, naquelas pessoas que jogam o time do... Sou Antônio Marcos, filho de camponeses e do bico do papagaio, militante do MST. Por soberania alimentar, direito aos territórios e reforma agrária, vote 13333, deputado estadual. É muito importante escolher deputados e deputadas que tenham compromisso com o povo. Só assim vamos ter força para aprovar as mudanças que o Brasil precisa. Irá já faltou com a verdade ao falar de direitos dos servidores públicos. Vanderlei Barbosa cumpriu a legislação e publicou a lei estabelecendo os índices da revisão geral anual no mês de março, como há muito tempo não ocorria no Estado. Irá já também disse que Vanderlei Barbosa teria publicado o decreto obrigando os servidores negociarem com bancos para receberem os passivos dos reajustes salariais pagando juros abusivos. Isso também não é verdade. Não existe nada que obrigue o servidor a negociar antecipação com a instituição financeira. E a informação de que para antecipar o servidor pagará juros abusivos, pura invenção. Nós estamos trabalhando com responsabilidade, buscando soluções para pagar o que é seu direito. Sem comprometer as demais áreas. Portanto, você servidora, você servidor, fiquem tranquilos. Vamos continuar a nossa campanha ao lado do povo, sem ódio no coração e sem mentiras. Falando a verdade e apresentando as melhores soluções para o nosso Estado. E muita coragem. Dia 2, vote 5-5. Irá já governador. Este é o Centro Especializado de Reabilitação de Araguaína. Único do Estado a oferecer tratamento completo, incluindo a oferta de próteses. Obra de Ronaldo Dimas. O ser Centro de Fisioterapia transformou a minha vida. Não só a minha, de muita gente, né? A gente que não tem condição, se não estivesse lá, ia viver a vida todinha em cima de uma cama. Porque uma prótese é barata aí, é uns 30 mil, é 20 mil. Da onde a gente vai mais dinheiro? Ronaldo também construiu a única clínica pública do Tocantins, especializada no tratamento de autismo. Quando nós vimos esse sonho realizado, que foi a nossa clínica, né? Foi pra nós, assim, um divisor de águas, né? Porque hoje a gente tem mais de 400 crianças sendo atendidas ali na clínica escola. E meu filho foi uma dessas crianças e beneficiada na gestão do Ronaldo Dimas. Eu sou muito grata a ele, porque ele realizou o nosso sonho. É Ronaldo Dimas 22, o meu governador. É ele, estende a mão e tira o chápeão pro povo. Nos seus olhos tem a verdade, nossa urgência é sua prioridade. Ele vem governar, o engenheiro sonhador. É Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. Pesquisa Brás Marketing do dia 21 de setembro confirma. Vai ter segundo turno no Tocantins. Ronaldo Dimas cresce e Vanderlei começa a cair. No segundo turno vai aparecer a verdade e o Tocantins vai mudar para sempre. Chega de governo tampão. Dia 2, vote 22 para não se arrepender depois. Ronaldo Dimas, governador. É Ronaldo Dimas 22, coração trabalhador. Bom mudar a vida do povo tocantinense que tem direito a um futuro com justiça social e equidade para todas e todos. A educação e a saúde do Tocantins são precárias. Queremos dar um basta nos escândalos de corrupção e a indiferença com o sofrimento das pessoas mais necessitadas. Os próximos quatro anos não devem mais ser iguais. Pense nisso, sou a única que fará diferente. Vote 50. Carol Chaves, governadora. É 13. Servidor público do Tocantins, você que impulsiona o desenvolvimento, mas que tem seus direitos sempre negados. E só é lembrado a cada quatro anos. Assumo aqui o compromisso de respeitar a lei e os planos de cargos e carreiras e o limite remuneratório único, ex ou nono. Assim como determina o artigo nono da Constituição Estadual. Hoje, algumas carreiras têm o limite equiparado à remuneração dos ministros do STF, outras pelos desembargadores. E tem aquelas que são equiparadas pela remuneração do governador. Aí moram as injustiças, contra várias categorias e servidores. Em nossas ações, observaremos a lei de responsabilidade fiscal e teremos um planejamento que garanta que os impactos orçamentários e financeiros não inviabilizem a administração pública. Servidor, confia em mim. Vamos jogar juntos no meu time. No time do presidente Lula. Venha ser feliz. Venha ser feliz de novo. É 13. Olha Paulo lá. Chama o que o Morão quer. Chama o que o Morão dá jeito. Lula lá. Vamos lá. É Paulo nos braços do povo. É 13. Eu preciso do Paulo Morão, eleito governador do Tocantins, para que ele possa me ajudar a fazer a política de inclusão social que foi a mais bem sucedida quando eu fui presidente da república. Por isso, eu queria pedir. Dia 2 de outubro, vote Paulo Morão para governador, para o Tocantins e o povo do Tocantins melhorar e sorrir. Educação, saúde, infraestrutura e segurança. Hoje, a gente vai relembrar um pouco do que o Vanderlei Barbosa já fez e o que ainda vai fazer para o Tocantins seguir avançando. Educação é 10. A educação não vai para frente, sem professoras e professores valorizados. Colocamos os direitos em dia e promovemos cursos de qualificação profissional, incluindo oficinas para educação especial, uma prioridade do nosso governo. Pagamos em torno de 230 milhões em direitos aos profissionais da educação. 180 milhões de reais. Esse é o tamanho do investimento de Vanderlei Barbosa na reforma e construção de escolas em todas as regiões do estado. De nada adianta construir escolas se os estudantes não tiverem como chegar. Mas agora, o Tocantins tem o maior repasse do Brasil para o transporte escolar municipal, levando mais conforto e segurança para nossos jovens. É Vanderlei! O governador tem tido um olhar muito especial para essa pauta inclusiva. A partir do ano que vem nós teremos mais 12 centros de inclusão. Uma proposta que vem de encontrar necessidades desse público tão, tão importante, que às vezes fica à margem dos seus direitos. Isso conseguimos fazer em menos de um ano de trabalho. Eu quero fazer muito mais com planejamento, assim como está no nosso plano de governo. Vamos erradicar o analfabetismo, valorizar o magistério e levar escolas de tempo integral. Vamos integrar produtos da agricultura familiar na alimentação escolar. Modernizar o plano estadual da educação. Promover os jogos das Olimpíadas escolares. Fortalecer as bibliotecas. Retornar ao salão do livro. E muito mais. Miriam, Davi e Claudiceia. Sabe o que essas pessoas têm em comum? Todas elas estavam esperando há muito tempo para fazer uma cirurgia pelo sistema de saúde do Tocantins. Uma espera desumana e que parecia não ter fim. As cirurgias que eles fizeram foram alguma das mais de 6 mil executadas em menos de um ano de governo no Vanderlei Barbosa. Um governador que trabalha pela saúde e olha com carinho para o seu povo. Diz aí, Vanderlei. Fico muito feliz em poder ajudar as pessoas. E ver que o nosso trabalho está salvando vidas. Estamos realizando um mutirão de cirurgias eletivas que as pessoas esperavam há tanto tempo. Nós já colocamos leitos de UTI nos hospitais de Augustinópolis, em Porto Nacional. E vamos colocar agora em Miracema e Paraíso. Também estamos ampliando o Hospital Geral de Palmas. E com isto vamos triplicar o número de leitos de UTIs no HGP. Sei que uma saúde de qualidade se faz valorizando os servidores e dando condições para que eles atendam as pessoas da melhor forma possível. Além de recuperar mais de 2.500 quilômetros de rodovias, Vanderlei vai pavimentar a Teor 030, que liga Mateiros a São Félix. Vai duplicar a Teor 181, que liga Araguaína a Novo Horizonte. E concluir a Teor 365, que liga Gurupi ao povoado Trevo da Praia. Além de duplicar a Teor 080, de Palmas a Paraíso. E concluir a pavimentação da Teor 255, que liga Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz. É com você, Vanderlei. Quando nós convocamos os aprovados do concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, todos saíram ganhando. Ganham as pessoas que se esforçam para ter o seu emprego, ganham a população com mais homens nas ruas. Vamos abrir novos concursos para a Polícia Civil, aumentar o efetivo das nossas forças policiais, adquirir novos armamentos e viaturas e intensificar o combate às drogas e à violência contra a mulher. Passo a passo, com planejamento e trabalho, estamos cuidando da segurança da nossa população. E com o seu apoio, vamos continuar trabalhando por um Tocantins cada vez melhor. E com o seu apoio, vamos continuar trabalhando por um Tocantins cada vez melhor.